Fala pessoal, bom dia, ricas de volta, gráfico do Ibovespa diário na tela. Pessoal, é... Ibovespa nominal aqui, tá? O Ibovespa, eu havia falado no último vídeo que essa movimentação poderia ter sido um pullback, mas para quem esperasse alta, precisaria a gente ver o rompimento confirmado desse topo que confirmaria um pivô de alta no gráfico diário. Por quê? Porque ele tá batendo numa região de resistência forte que coincide com a faixa de 50% de correção de Fibonacci do início da queda dele, né, lá de trás, até o fundo que ela fez. O Ibovespa não conseguiu romper o topo, né, deixando um novo topo aqui. E veio entrar em correção, perdeu a média de 9 períodos e tá segurando na média de 21 períodos do gráfico diário. Se a gente for para o intraday, a gente vê que ele bateu o segundo topo, entrou em correção, tentou subir novamente e depois perdeu esse fundo. Aqui no intraday era um pivôzinho de baixo, confirmado. Que a gente poderia projetar uns alvos de curto prazo para ele no intraday de uma hora. E aí reparem que, que legal, ele veio, cravou o primeiro alvo e cravou o segundo alvo. Ele tem um terceiro alvo nessa movimentação de curto prazo em 107.314.50. Porém, ele tá apoiado na média, no suporte na média de 21 períodos do gráfico diário, tá? Então isso aqui pode ser uma acumulação para talvez ele continuar a subir, mas a gente tem que seguir acompanhando. O mercado americano, talvez um pouco dessa volatilidade tenha sido trazida pelo mercado americano, né, com o embrólio que tava na negociação do aumento do teto de gastos lá, né, que foi, pra votação ontem, foi aprovado o aumento do teto de gastos lá nos Estados Unidos. Um pouco dessa movimentação pode ter sido por causa disso, que acabou no meio do dia de ontem, né, entre final de antes de ontem e o meio do dia de ontem, acabou puxando os mercados pra baixo, né, por causa da dúvida se o governo iria ou não conseguir a aprovação do aumento do teto de gastos deles, né, e no final do dia de ontem acabou sendo aprovado. Então hoje vai ser aquele dia da gente acompanhar a evolução de mercado, pra ver como que o mercado vai reagir após esse fato, né, e lembrando que amanhã tem pay hall nos Estados Unidos também, são informações que podem trazer volatilidade pro mercado, tá ok? Seguimos acompanhando aí, Bob, segue o trade.